Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha quem que tá comigo hoje. Gente, olha só. Sete e meia da noite, pessoal. E a gente trabalhou hoje o dia inteiro. E o Nicolas ainda ficou até mais tarde, porque a gente tá indo... Vindo, né? Do mercado. Fui fazer compra, resolver um monte de coisa que tinha que resolver. Mas, graças a Deus, terminou tudo, né, Nicolas? Terminamos. Precisava comprar coisa de limpeza que a Dani pediu. Sim, gente. Nossa, mas a noite foi longa, viu? E, nossa, gente do céu, muita coisa pra fazer. A gente tava... Adiantando o vídeo. Nossa, muita coisa. Mas também a gente tá fazendo muita coisa, gravando, acontecendo muita coisa aqui na minha casa. Nossa, gente do céu. Mas, enfim, chegamos em casa agora. É só descansar, né, Nicolas? Cadê o controle? A gente tá fazendo muita coisa aqui na minha casa. O controle, o controle da porta da casa. Meu Deus. Calma, Nicolas, calma, pelo amor de Deus. Calma, calma. Calma, Nicolas, calma, calma. Eles já foram. Eles já foram. Eles já foram. Calma. Fecha o portão. Fecha o portão. Fecha o portão. Por Deus do céu, fecha o portão. Ai, eu não tô conseguindo respirar. Eu não consigo respirar. Eles não vão vacilar? Não. Não sei, eu não sei. Cadê o meu celular? Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tô aqui. Gente do céu. Gente do céu. Acabou de ser assaltado. Calma, Nicolas. Eles acabaram de ser assaltado, gente. Meu Deus do céu. Eles não entraram aqui dentro. Eles entraram. Gente do céu. Meu Deus, vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Eles foram assaltados. Eles correram pro beco. Eles correram pro beco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Traga a porta. Traga a porta. Cadê a chave? Meu Deus do céu. Nicolas. Nossa. Meu Deus. O André não tá aqui. O André foi jogar bola. Meu Deus. Calma, Nicolas. Calma. 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 Para quem nós vamos ligar? Meu Deus do céu. Nossa. Não. Meu Deus do céu. Calma. 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 Senta. 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 Senta aqui. Eles levaram o que? Levaram todo o que? O celular. Não. A carteira ainda conseguiu segurar. Ele pediu. Mas eu segurei. Mano, mas do nada. Do nada. Do que eles vieram. Eu não vi. Ele socou. Ele bateu a terra. Ele chegou a bater. Ele socou na baléia. Mas também você falou que eu ia entregar o celular. Você é doido? Ele tava armado. Ele mostrou assim dentro do cabelo. Da blusa. De nós, Nicolás. Tá louco? Meu Deus. Gente. Eu tava de máscara assim. Mas máscara tudo branca. Capuz. Tudo. Meu Deus do céu. Eles levaram a minha bolsa. Da Louis Vuitton. Você tem noção? A cartura tava lá? Tá. Tava nos documentos tudo. Gente do céu. Eles só não levaram o meu celular. Porque o celular caiu na mão. Eu não vi. Eu não vi. Eu acho que eu não tinha. Nicolás. Não corre lá pra olhar. Meu Deus do céu. Calma. O que a gente faz? A gente liga uma polícia. O que a gente faz? O que a gente faz? O André não vai atender. Ele tá no jogo. Ele foi jogar bola já. Faz horas. Não. Olha lá. Não dá pra ver nada lá. Não dá pra ver. Eu acho que foi de lá. Ai meu Deus do céu. Ai gente. A gente precisa do meu bolso. Gente. Vocês tem noção da minha bolsa. Tem nem quantos dias comprar o celular. Agora que tem isso. Meu Deus do céu. Gente do céu. Ai calma. Calma. Gente. Meu coração. Juro. Meu coração tá disparado demais. Calma. Eu preciso tomar uma água. Gente. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou ligar pra polícia. O que eu vou fazer? Eu acho melhor. Sei lá. Porque vai ter que procurar o celular. Não sei. Eu consigo. Eu não posso ficar sem. Não. Eu sei. Eu sei. Calma. Calma. Se a gente não recuperar o celular. Fica o celular da empresa. Fica o celular da empresa. Tá? Calma. Fica calma. Fica calma. Calma, Nicolás. Calma. Calma. Gente do céu. O Nicolás tomou água. Mas, nossa. Ele tá traumatizado. Porque ele perdeu o celular. Gente do céu. Tá até quietinho, tadinho. Mano, minha bolsa. Minha bolsa. Juro. Gente, vocês sabem. Tudo que a gente trabalha. Tipo assim. Mas, enfim. Graças a Deus. A gente tá bem. Mas eu vou ligar pra minha mãe. Porque eu não tenho pra quem ligar. Eu tô com medo. Vamos ver se ela tem. Eu não queria apavorar ela. Mas pra quem que eu vou ligar? Eu tô com medo. Sei lá da empresa. Oi, mãe. Alô. Oi, mãe. Tá me ouvindo? Paty? Oi. Oi. O que foi? Mãe, eu não queria te apavorar. Mas eu fui assaltada. Quê? É. Aqui na frente da minha casa. Eu e o Nicolas tava chegando aqui de carro. A gente encostou. Os caras encostaram armado aqui. Apavoraram a gente no vidro. Bateram tudo aqui. Levaram minha bolsa. Levaram minha carteira. Levaram os meus documentos. Levaram tudo. O Nicolas. Levaram tudo dele também. Levaram o celular, carteira. Tudo. Eu só não levaram meu celular. Porque meu celular caiu no chão na hora. Mas onde você tá agora? Eu tô dentro de casa. Fechada. Ai, meu Deus. E o André? O André tá no jogo, né, mãe? O jogo deles hoje. Oh, meu Deus do céu, mãe. Mãe, eles levaram minha bolsa da Louis Vuitton. Mãe, minha bolsa da Louis Vuitton. Mas você também? Sim, a gente tá bem. Mas o Nicolas foi doido, mãe. O Nicolas, tipo, meio que reagiu. Ele falou que ia dar um tiro na cara do Nicolas. Oh, meu Deus do céu. E agora é que partiu. Eu tô morrendo de medo. Eles correram pra esse beco na frente de casa aqui. Eu tô morrendo de medo de ter acontecido algum... Sei lá. De eles descer de novo. Não sei. Faz o seguinte. Fica dentro de casa. Liga o alarme. Sim. Não, não chamei ainda. Será que eles vão vir por causa de roubo? Assim, como é que eles vão achar os caras? Mas tem que chamar a Alicia, meu Deus do céu. Eu não posso nem aí, porque eu tô sozinha também. Eu não quero que eu não foi não, outro louco. Nossa, mãe. Você não sabe o susto. Agora a gente tá mais calmo. Mas você não sabe o susto que a gente passou. Você não sabe o susto que a gente passou. Ai, meu Deus. Eu imagino. Nossa, tem que tomar muito cuidado, mãe. Entrando e saindo de casa. Muito cuidado. Tem que falar pro João avisar. Tem que tomar muito cuidado. É, meu Deus do céu. Tá. Vai, ó. Liga o alarme. Fica dentro de casa. Tá. Chama a polícia. Tá, tá, tá bom. Tá, toma uma água com açúcar pra você acalmar bem. Tá bom. Assim que eu conseguir aí eu vou, tá bom? Tá, tá bom. Tá. Beijo, tchau. Tchau. Ai, gente. Será que eu ligo pra polícia que vai adiantar? Acho que a gente tem que estar aqui já, porque meus documentos estão tudo lá, né? Sim, eu também. Tá, então vamos ligar pra que a gente faz. Gente. Olha só que estamos aqui esperando a polícia chegar. A gente já pediu, tá? Ah, chegaram. Chegou, né? Chegou? Tá vendo a viatura aí? Vamos lá fazer o pior. Bora, 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 bora descer. Não tem nem esperança. Gente, o Nicolas acabou de ir embora. Ele tava muito nervoso. A gente ligou pra mãe dele. A mãe dele veio buscar ele. Eles perguntaram se eu queria que eles ficassem aqui. Mas eu já tranquei a casa inteira e liguei o alarme. E agora é só esperar o André chegar. O André vai surtar, né? Com certeza. Mas agora não tem mais o que fazer. Vocês viram? A polícia já veio aqui. A gente já fez boletim de ocorrência. Agora é esperar pra ver o que a gente pode fazer. Mas é isso, gente. Desculpa. Agora a cara que eu tô, o jeito que eu tô, não tem o que fazer. Não poderia ter sido diferente, né? Nossa, mas foi muito assustador, gente. Muito assustador. É uma coisa assim que eu não deixo pra ninguém. A gente... Nossa, foi terrível. Foi péssimo. Eu, claro, que eu tô, assim, muito mal. Roubaram minha bolsa. É muito cara. Vocês devem imaginar. Mas eu tô com muito dó do Nicolas. Porque, poxa, né? Trabalha tanto pra ter o celular. E aí alguém vem e leva. Mas eu fiquei muito assustada e muito, assim, besta do Nicolas ter reagido. Eu acho que na hora do assalto a gente nem sabe como reagir. Mas uma coisa eu falo pra vocês, gente. Não reajam ao assalto. Não reajam. É muito perigoso a gente poder ter levado um tiro. Ou eles poderiam ter querido, sei lá, entrar na minha casa. Graças a Deus não entraram. Porque o Joaquim tava aqui dentro. Graças a Deus ele tá bem. Eu só fico assustadinho porque ele escutou os gritos. E viu a gente chorando. Mas é isso, gente. Tá tudo bem. Agora é só ficar calmo. Esperar o André chegar. E se cuidar mais ainda agora, né? Principalmente na hora de chegar em casa. Sempre olhar dos dois lados. Olhar no beco. Olhar atrás de árvore. Pra gente não ser surpreendido desse jeito, né? É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.